Bem, ok. Richie Campbell, floating. Let's go. Espetáculo, Guedes. Obrigado, pá. Um cavalo. O cavalo chama-se Tiago Pereira. Tá bem. Ok. Ok. Sou um cavalo. É, pá. Estou um bocado com receio. Ah, pá. Pronto. Isto são videoclipes, não é? Acho que já vimos o pior do Uzi. O Uzi é o mais grave. Me, like, this last do. That's right. They don't love me, I know. One more split, but now go and I ain't coming down. Coming down, babe. They don't love me, I know. One more split, but now go and I ain't coming down. Coming down, babe. Flog. Ok. Tá chill este som, pá. Tô a sentir aqui uma trend. Já o do Michelão e que o Evandro tá assim muito nesta onda. Tô a sentir aqui uma trend. Mano, mô. I can take you flying up in the air. I won't let you fall. Jump on the baby, don't be scared. Let me take you flying up in the air. I won't let you fall. They don't love me, I know. I almost split by now go and I ain't coming down. Coming down, babe. Let me take you flying up in the air. They don't love me, I know. I almost split by now go and I ain't coming down. Jamen, entrei Epá, não mano, acho que nem o Telme ia curtir aquilo. Ok, portanto era o gajo só a alucinar. Bem, está fixe meu, boa cena. Por acaso não é a melhor cena que eu já ouvi do Richie, não é a cena que eu mais curti do Richie. Mas lá está, acho que são gostos. Eu gostei, acho que está uma cena porreira. Está assim um tom mais de chilo. Mas de facto eu gosto das cenas um bocadinho mais mexidas do Richie. Não desvalorizando esta música. O videoclipe está porreiro. A música em si também. Não tenho muito a dizer sobre a letra porque pronto. A Richie é um bocado... À primeira vista é um bocado difícil de perceber o que ele diz. Por causa do sotaque de Jamaican. Jamaican English. Mas pronto. Mas pá, bom trabalho, meu. Bom trabalho do Richie. Solid. As usual. Sim senhor. Até lá. Sim.